Leitura do livro 52 lições de Catecismo Espírita de Eliseu Riconate 16ª lição Os diversos mundos À noite, quando olhamos para o céu, nós vemos milhões de estrelas. Cada uma dessas estrelas é um mundo. Algumas são maiores do que a Terra, outras são menores. Esses mundos semeados pelo espaço sem fim constituem as diferentes moradas que nós habitaremos à medida que formos progredindo. Nossas encarnações não se dão sempre no mesmo mundo. Quando tivermos atingido a perfeição que o mundo comporta, passaremos para um outro mais adiantado e assim por diante. O Universo é uma grandiosa escola onde estudamos a maravilhosa obra de Deus. Cada mundo é uma classe que nos faz conhecer um aspecto da criação infinita e prepara-nos para a classe seguinte. De um modo geral, podemos dividir os mundos em cinco classes, de acordo com o grau de adiantamento de seus habitantes. Os mundos primitivos são as primeiras. Por enquanto, não sabemos como é que Deus forma os espíritos. Sabemos que todos somos criados simples e ignorantes. Temos apenas a vida. É preciso que, pelo nosso esforço, trabalho e boa vontade, desenvolvamos nossa inteligência e nossos sentimentos. Somos colocados nos mundos primitivos, onde começamos a receber as primeiras lições. Deus quer que nossa perfeição seja o resultado de nossos próprios esforços. Ele nos dá todos os meios necessários para conseguirmos a pureza espiritual. Mas, deixa nosso cargo progredir mais ou menos rapidamente. Deixa-nos, assim, o mérito de cada um de nós ser o próprio autor de seu destino. A vida nos mundos primitivos é muito grosseira e quase que puramente animal. Logo que adquirirmos um pouco de inteligência e de sentimentos, passamos a encarnar nos mundos de provas e expiações. A vida nos mundos de provas e expiações. Obrigado.